E qual é hoje a grande questão que a gente fala que o manicômio se metamorfoseia? É a situação dos moradores em situação de rua, é a condição dos usuários de substâncias psicoativas, que hoje são um novo sintoma social desse nosso tempo. Então, eu acho que hoje dificilmente a gente fala nesse acolhimento em massa nos manicômios. Mas quem iria para esses novos manicômios? Qual o interesse de abertura desses novos manicômios? Qual o interesse do retorno desses novos manicômios? Eu penso que o que se busca é uma resposta higienista para este grande problema que hoje a gente tem nos grandes centros urbanos. Uma população em situação de rua em massa, problemas de toda a ordem do ponto de vista do sofrimento psíquico e uma não resposta que o governo dá a isso. Então, há interesses mercadológicos na abertura desses hospitais.